Mary Jane West, mais conhecida como Mae West, nasceu a 17 de agosto de 1893 no estado de Nova York e é uma das mais célebres atrizes de cinema de sempre, pela sua irreverência e sensualidade. Começou no teatro aos 5 anos e como sempre gostou de escandalizar as pessoas, mais tarde marcou o cinema quando interpretou com desenvoltura uma peça da sua autoria intitulada Sexo, que lhe valeu 8 dias de prisão. Além de vários filmes que a tornaram célebre, também atuou em inúmeros espetáculos em Las Vegas. Foi imortalizada pelo pintor Dali na tela com o título Face de Mae West.